Olá, bom dia. A presidenta Dilma Rousseff não tem compromissos oficiais até o próximo domingo. E foi publicado no Diário Oficial da União de hoje o indulto de Natal para pessoas condenadas por crimes sem grave ameaça ou violência. Um dos critérios para ser beneficiado é que o condenado tenha filho menor de 18 anos ou com doença grave ou deficiência que necessite de cuidados. O decreto foi concedido pela presidenta Dilma Rousseff após ela ouvir a manifestação do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária. Leandro Alarcon, direto do Planalto. Legenda por Sônia Ruberti